Música Ora, boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um fantástico episódio de Grande Turismo aqui no meu canal. Como seria de esperar, não é? Eu iria trazer esta semana mais alguns episódios de Grande Turismo, ainda temos bastantes taças para fazer. Relativamente à taça ao J-Sports Meeting, esta taça só não saiu porque o episódio ficou muito grande, portanto eram 38 minutos de episódio e o YouTube não me aceitou nem da primeira nem da segunda vez, converteu-me o vídeo, tudo muito bem, mas na altura de criar o vídeo ele só cria parte do vídeo e o episódio fica incompleto e dá erro. Portanto eu vou ter que provavelmente ou dividir o episódio ao meio, mas depois a apresentação do episódio não vai ficar tão bonita, não é? porque uma das partes não vai ter introdução final e a outra não vai ter inicial e vai haver ali um corte no meio, portanto, ou vou fazer isso ou vou repetir mais tarde este episódio, pronto. De qualquer das maneiras não se preocupem que mais tarde ou mais cedo esta taça vai sair. Entretanto saiu uma atualização, mais uma, a 1.17, que veio com um modelo de áudio novo, que depois vos mostro num destes episódios, e veio com duas pistas novas aqui para o Midship Challenge, foram estas duas, que são novas, como vocês se lembram eu já tinha feito estes, não voltei a repartir, portanto foram dois segundos lugares e um primeiro, e eles lançaram estas duas. E nós tínhamos estas para fazer, que foram as primeiras da primeira atualização. Eu vou começar com o LaFesta Cavalino. Podia trazer se calhar aqui o F40, mas pronto, eu vou trazer aqui o LaFerrari, uma vez que já está equipado e eu coloquei-lhe uns extrazinhos e tudo mais, portanto está um bocadinho diferente da primeira vez que vocês o viram. Eu vou tentar controlar o carro o melhor possível, porque este carro é um bocado agressivo e apesar de ser muito potente, em pistas com muitas curvas, não tem um desempenho muito bom. Aqui se calhar o F40 ou um 458 e tal, esse seria melhor, porque são um bocado mais fracos, não têm tanta ponta, mas em curva são melhores, supostamente não. Ao menos conseguiram curvar um bocadinho mais depressa. Em princípio aqui, vou ganhar os 120 nas provas todas, se ficarem em primeiro. É de esperar que isso aconteça, uma vez que isto é só para Ferraris, portanto se é só para Ferraris, eu só tenho um Ferrari, eu tenho um Ferrari e como tal, portanto tendo um Ferrari, tendo mais potência ou não que os outros, tem todo o direito de ganhar o primeiro prémio e espero não levar nenhum corte, não é? Como já em muitas provas levei, mas pronto, vamos ver. Portanto, em relação ao J-Sports Meeting, não se preocupem porque esse episódio eu há de sair. Mas eu não vou arriscar fazer episódios, portanto esta prova também vai ser dividida, não vou arriscar fazer episódios superiores a meia hora, porque já por duas vezes que aconteceu o YouTube não aceitar um episódio, mas da primeira vez à segunda tentativa consegui e desta vez não. Portanto, o que vai acontecer é que eu vou... vou ter que repetir o episódio, muito provavelmente, mas pronto, depois logo se vê. É uma taça que movou cerca de 40 minutos, quase, foram 38 minutos de episódio, portanto, tendo 38 minutos de episódio vocês veem que aquilo dá para dividir pelo menos por dois, não é? Por duas partes. Esta vou fazer isso, não me interessa, independentemente do tempo que demora a última prova, vai demorar sempre mais 10 minutos, portanto pistas com 8 voltas demoram sempre mais 10 minutos e, como tal, são sempre 10 minutos a menos num episódio e 10 minutos numa parte do episódio é rápido publicar, não é? E é muito melhor para vocês, porque assim também divido o episódio e vocês se escusam de ter que estar ali quase de obriga a ver 40 minutos de episódio. Por enquanto, parece-me bem, não estamos mal classificados, fizemos uma volta, já estamos em... 19 segundos do primeiro classificado, a posição número 8, portanto, temos ainda 7 voltas, dá 6 voltas e meia, sensivelmente, aliás, 6 voltas e meia, sensivelmente, e como tal... E como tal, acabou, não foi muito bonita, mas pronto, mas acabou, e como tal, de maneira que parece-me que estamos a fazer um bom trabalho. Este 458, eu vou ter que arranjar este carro, porque este carro deve ser bom em prova. Olha, olha, então. Entrou o dele em pião e entrou o meu. Ainda assim, ainda assim, este setor na primeira volta foi mais rápido. A curva aqui é puxada. Eu fiz poucas vezes esta pista também, nem me recordo muito bem dela, só sei que... E agora onde é que tu vais, pois, vejam lá, vejam bem, onde é que eu travei, onde é que eu comecei a travar. E o carro não agarrou, meu, é incrível. Este carro enerva-me por causa disto. É isto é que me irrita neste carro. É que o gajo é incapaz, se vocês entrarem com um bocadinho mais velocidade, o gajo é incapaz de corrigir. Não, não dá. Tenho que fazer as curvas muito devagar com este carro, para... Ah, quer dizer, não é muito devagar, mas para o carro que é, óbvio que é muito devagar, não é? Aqui me vale a pena acelerar mais, vou aqui já dizer. Pronto, agora bate-me este merdas por trás. Agora aqui acelera um bocado, desaparece o gajo. E já vai ter que travar um bocado, não é? Fazer-a mais à frente, mas pronto. Ah, esse carro fez merda. Ah lá, vou ficar dentro. É que eu não consigo apanhar, eu ainda não consegui apanhar muito bem. Porque está a ver, é isto, é o que eu digo. Umas vezes posso, outras vezes não posso fazer. É pá, e o gajo... É estas curvas de merda que me nervam. Esta aqui, então, se eu faço esta curva mais depressa, eu estou feito. Eu tenho que começar a travar aqui, meu. Olha, acho que eu vou ver a curva e mesmo assim sai quase na outra. Vejam lá. O que eu travei é onde eu fiz a curva. Mas é este carro, é este carro que eu já estomantei outros Ferraris noutras provas. E não tenho ideia disto... Foda-se, impressionante. Que merda. É pá, que nojo, pá. Dá mesmo nojo esta merda, meu. É que isto são curvas de merda, meu. Cara, é irritante, meu. Para a próxima não me trajo. Foda-se. Carro estúpido, meu. Que merda este carro, caralho. Só o trato que é o Ferrari mais potente que eu tenho. Eu também só tenho dois, não é? E o não está equipado, por isso é que eu o trouxe, meu. Eu gosto deste carro, pá. Para andar para a frente e para trás, isto é uma maravilha. Agora isto para fazer provas... Pá, se tiverem muitas retas... Onde vocês possam andar bastante, é pá, é uma coisa. Agora este carro em curva e contra curva, esquece lá isto, meu. Este carro não vale um piso. Uma merda. Estou a cagar para os atalhos, corta mesmo para a alva se eu preciso. Este... 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 O gajo é bem que me dá mal nas curvas. Eu detesto este carro a fazer curvas. Qualquer um destes Ferraris que anda aqui, faz-as correr mais rápido que ele. E os carros têm menos de 300 cavalos que o meu. Há aqui modelos, há aqui variadíssimos modelos de Ferraris. E, menos ao que me parece. Este também acho que é o mais potente deles, não é? O FX acho que tem 800 e tal, o Enzo acho que tem 600 e tal, portanto este é o mais potente deles. Mas ainda assim, carro do caraças, não. Ah, pronto, já está, já fui, já foi, já foi, já foi, já foi, já foi. Nem vale a pena, foda-se, é impressionante. É impressionante. A facilidade com que este... é que ele nem sequer trava, pá. Eu estou a carregar no travão, meu, é a mesma coisa que não estar a fazer nada. Olha onde é que é que ele começou a travar e onde eu tenho que começar a travar. Tenho que começar a travar quase 200 metros antes deste gajo. E o carro dele deve ter pago uns 400 cavalos. Só quem curva, o gajo consegue. Eu tenho que experimentar alguns destes casos aqui, porque às vezes a potência não é tudo e para esta prova não é nada. Para esta prova, potência não é nada. Se em alguns casos não é tudo, este caso não é nada. É que ele não tem o mínimo hipótese, mas consegue ficar em primeiro numa curva, ele apanha-me facilmente. E eu sempre a fazer os atores mais lentos agora. Foda-se, é impressionante. Eu até tenho medo de fazer as curvas com este carro, sou sincero. Faz-me lembrar aquele Mercedes Vision que eu trouxe também uma vez aí para uns troféus. É quase a mesma merda. O Vision era um bocado mais falso. Este atão é que não agarrava nada, mas este também, pô, deixa lá que não fica muito atrás. Ele distancia-se muito bem. É um carro que tem muita velocidade, tem muita força. É pá, mas é animalesco, pá. Este carro, isto é animalesco conduzir este carro. Fazer-me uma prova com este carro é uma... É... E ainda foi bater, como é que é que... Eu não estou habituado a fazer curvas tão devagar. Estou habituado a fazer a curva em cima, meu. Travar em cima da curva e a fazê-la. E o carro não corresponde. Mas isto não é uma coisa que vocês possam alterar nas definições, porque isto já vem da origem. Ah só, se lhe tirar a mesma potência, se calhar. Se lhe tirar alguma potência, pode ser que mesmo assim também, não acredito muito. Porque isto são características de origem, portanto... Pode ver, se calhar, fazer a curva um bocado mais devagar, porque tem um bocado menos potência, mas de qualquer maneira... Este, se calhar, é daqueles carros que não pode ter muita potência, não é? Quer dizer, muitas já ele tem, não é? Tem quase muita voz de origem. Porque eu gosto do design do carro, acho que o carro é muito bonito. Gosto, adoro o barulho dele, mas sepá... É... Pronto, tenho que ser sincero. A nível de condução deixa um bocado desejar. Já conduziu aqui carros muito mais fracos, nomeadamente... A pick-up da fora... O Audi TT... É pá... Outros aqui já também... Não me recordo assim de repente, mas já conduzi outros... O Mazda também... Que são carros que não têm nada a ver com isto... É pá... Mas têm uma condução espetacular, pá... Também é óbvio que é mais fácil, porque as velocidades são muito mais pequenas... Olha, os gajos já me apanharam... Eles só não me apanham porque o meu arranque é muito superior ao deles... E a minha ponta também, porque senão... Upa-upa... Eles em duas ou três curvas colam-se a mim... Olha, já foi... Só dei um bafinho, vê lá, já fiz mal a curva... Vou fazer a curva ao meio... E o gajo ali, sempre para trás, sempre para picar... Ele só não passa porque o carro é demasiado potente... E no arranque eu afasto-me logo dele... Porque senão, colavam-se a mim no estando... Agora tenho aqui meio-duzento de metros a direito... E eles não têm hipótese... Mas sempre a fazer setores mais lentos, incrível... Na primeira volta fiz um setor bom... Eu tinha feito uma primeira volta bastante boa... E atenção, para quem ainda não... Para quem não viu ou não ouviu... Eu no direct de KOB que fiz este fim de semana... Falei sobre isso... Eu no sábado estive num evento... Em Lisboa... Mais propriamente no Parque das Nações... Eu não acredito que este me vai passar na última curva... Não, não... Eu não acredito... Não, não, não... Vai, 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 vai... Vai, 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 vai... Foda-se... Eu não acredito nem... Sai, sai, sai... Passa, 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 passa... Ai, Jesus... Foi por um triz... Ai... Isto foi por um triz agora... Ai... É o que eu digo... Este carro só tem motor... Isto é direito é muito bom... Mas isto... Bem... Não interessa... Já passou... Em primeiro lugar... 78 mil... Como é que estes gajos têm a coragem... Eu tenho o carro mais difícil de conduzir... Eles passam de 120 mil para 78 mil... Eu acho isto incrível... É um Ferrari, meu... Só porque é um N1000... Epa... Não concordo com isso... Mas tudo bem... Ah... Bom... Em primeiro lugar... Eu nem quero ver mais esta corrida à minha frente... Estou farto desta corrida... Espero que a próxima seja melhor... Ah, boa... Ai... A Norburgring... Ainda por cima é esta... Sim... São 66 voltas à outra... É que era lixante... Esta... Esta também é outra... Que tem curvas como o caraças... Mas esta eu conheço melhor... Ah... Entretanto... O que é que eu estava a dizer... Em relação... Estive num evento... Que é totalmente relacionado... Com... Com tudo aquilo que eu trago para o meu canal... A nível de jogo... Ah... Tive um evento de... 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 De motor... De... Um motorsport clássico... Um evento... Estive também em Alting Camp... E... Portanto... Vocês vão poder ver isso... Não é? Vão poder ver... A ostentação que eu trago nos jogos... Mais ou menos... É mais dentro deste esquema... Vão poder vê-lo um bocadinho na realidade... Daquilo que se passou no evento da fila este ano... Ah... Eu tenho um vídeo com vários stories... Construí já... É um vídeo com cerca de 20 minutos... Mais ou menos... Ah... Vou colocar também algumas fotos... As melhores... Observe... É para... Para partilhar com vocês também um bocadinho do... 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 porque faz todo o sentido, tem tudo a ver, carros, caravanas, tudo, é pá, yachts, tem de tudo, faz todo o sentido, faz todo o sentido, e eu sempre que for a um evento vou tentar fazer o mesmo, pronto, por isso eu vou lançar, hoje se calhar não sei, porque vou lançar um mês, mas se não lançar hoje, vou lançar amanhã, certamente, e lançar aí depois talvez a segunda parte do La Festa que acaba ali na quinta, para aí, talvez, pronto, e ficará assim, espero que gostem, porque eu acho que sim, que vão gostar, bom, eu tenho muita gente que assiste ao canal que não é português, nem brasileira, se calhar não vão perceber, mas como eu também não vou lá, eu vou cortar um bocado o som do vídeo, vou colocar tudo mais à base das imagens e dos stories, porque o mais importante é verem aquilo que eu vi, eu consegui fazer uma recolha de quase 70, ou cerca de 70 e tal stories, fizeram ainda um vídeo de 16 minutos e tal, juntamente com mais umas fotos, aquilo fica à volta de 18 minutos, mais ou menos 20 minutos, e portanto, eu espero que gostem, que foi uma experiência diferente, e eu tenho quase certeza que sim, vão gostar. Entretanto, aqui, voltando aqui ao nosso troféu, as coisas estão complicadas, mas estão um bocadinho menos do que na outra prova, porque esta pista eu conheço a melhor, e já me posso adentrar um bocadinho mais, agora fiz merda, mas não faz mal que segurei o carro, um gajo passou para mim, com uma ultrapassagem quase supersónica, não é? Se enfiar, aqui tens de travar, e aqui, sobretudo, tu tens de travar muito. O FXX aqui ao lado, Agora vou passá-lo. Pá, 78.000, é 78.000, paciência. Eu aqui tive que levantar o dedo, porque esta curva faz-se acelerar, com quase todos os carros que eu fiz esta prova, fiz esta curva a acelerar a fundo, e com este tenho que levantar. Pumba! Ai, do frente! Bandeira amarela! Houve merda! Houve merda! Houve merda! Aquela cacetada resultou em merda! Siga! Vamos em 8º, na primeira volta. Ah, estas são só 6, não é? Ok. 2 minutos e 20. Esta também é maior que a outra, porque também faz sentido. Isto aqui é que nem te atrevas a fazer esta curva assim. Senão vais sair ali fora. Ai, bater, paciência. Andar. Um barrilhão este F40. Um barrilhão este F40, uma coisa... Uma coisa inexplicável. Tenho pena que por acaso lá no salão de automóvel clássico, aquele salão de automóveis clássicos, não tinha por acaso nenhum F40. Mas tinha o Modena, tinha o Testa Roça. Tinha alguns, ainda tinha lá bastantes que eu vi, depois vocês vão poder ver também. E outras marcas, claro. Algumas surpresas que para os amantes do desporto automóvel vai ser uma surpresa agradável, sobretudo para quem não pôde ver. E para quem acompanha o canal e a Portugues, neste caso. Porque o evento foi cá em Portugal. Portanto, lá fora se calhar não... Ei, o que é que foi isto? Vá lá, vá lá. Vá lá, vá lá que não saiu muito fora. Vá lá, vá lá. Vá lá. Vá lá. Vá lá. Vá lá. Já estou em quarto na segunda volta, mesmo assim já fiz umas quantas pecarias. Embora os outros dois da frente já sejam um bocadinho mais orientados, não vai ser muito difícil apanhar, mas ainda há tempo. Não sei, não dá! Eu não consigo! Eu não consigo fazer essa coroa com este carro assim. Ah, esse lixo! Não é para ti, mas é que eu não sei. Então mais é de rifar para isso. Já lá vai o tempo em que me interessava fazer aquelas corvinas como deve. Eu gosto de as fazer, mas quer dizer... É preferível isso do que estar a perder tempo a desnecessário. E vocês vão encontrar, depois quando virem o vídeo vão perceber o que é que eu estou a falar porque tem muita coisa que se... Muita coisa compatível com os jogos mesmo, nomeadamente veículos. É tudo muito à base também de luxo. Aquilo é um evento que quem quiser comprar alguma coisa ali ou quem quiser fazer alguma compra, seja o que for, tem que ter dinheiro, não é? Embora o evento seja um bocado mais pequeno do que foi noutros anos, já acompanhei... Já acompanhei... Já acompanhei... Caralho! É que eu vejo o gajo a aproximar-se a uma velocidade, já acompanhei eventos daqueles com muito mais variedade, não é? Mas pronto, para o ano pode ser que seja melhor porque este evento é só uma vez por ano. E se for para o ano, e se tudo correr bem, se cá estivermos todos, não é? Vou tentar fazer outro vídeo, espero poder frequentar outros eventos do género até lá, não é? E vir a poder trazer mais qualidade nesses eventos e poder fazer transmissões melhores, com muito melhor qualidade. Aquilo que eu fiz foi basicamente tudo somado com o telemóvel, vou tentar que o vídeo fique o melhor possível. Não vai ser um vídeo com a qualidade destes, não estejam à espera disso, não é? Ai, a cuca! Que merda de curva! Nem fiz curva! Não se pode chamar uma curva porque eu nem sequer fiz. Mas vai dar para perceber do que é que eu estou a falar. Por isso, vamos para a quarta volta. Porquê que eu não travo quando devo? Porquê? Eu já sei que ele não vai aguentar. Gostei só que este está pneu, meu. Ainda estou para ver quais é que são as provas, provavelmente vai ser só na liga profissional. Porque vão ter provas em que vocês vão poder abastecer, trocar pneus, ir às boxes, vai ter que ser só na liga profissional. Esta não tem, portanto, nenhuma destas provas teve até agora. Portanto, vai ser muito provavelmente só na liga profissional. E ainda vou ter que ver que tipo de provas é que a liga profissional traz. Porque eu não vi, nem sequer na net, não tenho a mínima noção de que tipo de provas é que serão. Não quis levar qualquer tipo de spoiler. E portanto, vai ser uma novidade para mim. Mas até lá ainda faltam tantas provas destas. Provavelmente ainda sairá outra atualização antes. Mas também contra os séries da liga profissional, são todas seguidas. Estas ainda é a quarta volta. Falta volta para que era... É que esta já era a quinta. Esta volta foi rápida. Muito mais rápida que as outras. Estas vão faltar duas, não é? Esta é mais uma. Foda-se, eu não acredito nisto. Ainda não tinha saído nesta curva. As vezes parece fácil, meu. E as vezes é mais fácil do que o que parece. A questão é que o carro muitas vezes não deixa. Para mim ia lembrar que o carro ia sair a esta velocidade. É pá, isto é ridículo, meu. É que o carro tem que ser colocado no sítio certo da curva. Mas as vezes é... Eu não tenho muita confiança com este carro, sou sincero. E para além de não me esticar muito, precisava de fazer muito mais cuidados com este carro para poder perceber até onde é que eu posso ir com ele. Tenho a certeza que o Itália aqui era muito melhor. Muito melhor. Foda-se, meu. Eu te levas uma merda de uma cachelada, cabrão. Eu te levas uma merda de uma cachelada, cabrão. Não é que vamos passar, não? Eu ia perguntar isso. Eu parecia que o carro já foi um bocado pressa, mas... Se agora conseguimos fazer a volta mais rápida, aquela 2.9 vai ser difícil de bater, mas talvez eu consiga. Nós já levamos um avanço dos outros gajos do cara, ou seja, eu e o segundo com o sucado. O meu tempo foi mais lento. Se eu conseguir acertar ali com o chican agora, muito provavelmente consigo bater o meu tempo de avocada. Acho que agora... 4, 5, 6, 7, 8, 9... Não, mesmo assim a outra foi mais rápida. Bem, em primeiro lugar, é o que se quer, não é? Pelo menos isso, que era o mais importante. O resto é conversa. E com isto, o episódio também já vai longo, portanto, tal como eu tinha dito, não vou trazer mais do que duas provas por... A não ser que seja o mesmo da liga principiante, porque são muito mais pequenas. Mas destas ligas eu já não vou trazer, porque são... As provas são muito grandes e o episódio acaba por não... É pá, acaba por sair prejudicado porque não consigo lançar os episódios como quer. E o facto de serem a 4K com este tempo todo, piora tudo. Portanto, pessoal, já sabem, fica a faltar a corrida número 3, que são 6 voltas. Portanto, este troféu vai ser dividido em dois episódios. Espero que tenham gostado. Fiquem atentos às novidades. Deixem aquele likezinho do costume, já sabem. Subscrevam. É pá, e deixem as vossas sugestões para outras atividades ou outras coisas que vocês gostassem de ver no canal que estejam à minha disposição neste momento, não é? E já sabem, é pá, pessoal, se fizerem o vosso trabalho desse lado, já sabem que eu vou... que eu vou com certeza fazer o meu deste lado e tentar sempre melhorar. Portanto, já sabem, pessoal, até ao próximo episódio e até lá, força e um abraço.